Foi identificado um homem encontrado sem vida na Avenida dos Pardais, divisa dos bairros Arara Azul e Residencial Buritis, em Nova Mutom. Trata-se de José Erivânio do Nascimento Silva, de 35 anos. De acordo com as informações, uma pessoa teria avistado o corpo caído próximo ao meio fio da avenida e logo acionou o corpo de bombeiros. Os militares chegaram no local e constataram que o homem já estava sem vida e apresentava várias perfurações pelo corpo causadas por golpes de faca. A AGU de serviço foi acionada pelos moradores locais, onde estava ali a vítima. A AGU rapidamente até o local. Chegando, encontramos a vítima ao solo, lateralizada, lado esquerdo. Já se encontrava sem vida. A AGU realizou todos os procedimentos para ver se tinha algum tipo de sinais vitais, mas infelizmente não tinha. Ali, a AGU constatou ali três regiões onde a vítima foi perfurada, na região do pescoço, na região do abdômen, onde teve várias perfurações. E o dorso da pessoa tinha perfurações também. Aí, a AGU fez o procedimento de estar ligando para a Polícia Civil. E daí, no caso, eles acionam a Politec e assumem o caso ali. A Politec de Sorriso esteve no local fazendo a perícia e confeccionando o laudo. Segundo um familiar da vítima, José trabalhava em uma fazenda e, por não possuir residência fixa em Nova Mutom, vinha raramente para o município. Até o momento, não há informações sobre como o crime aconteceu. A Polícia Civil está investigando o caso. A Polícia Civil está investigando o caso.